Música Muito bem meus amigos, essa aqui é uma televisão Toshiba Modelo Premage Eu não sei absolutamente nada sobre essa televisão Ela é uma surpresa até pra mim Foi trazida por um conhecido aqui, eu comprei de um conhecido meu E basicamente, cara, por estar escrito 110V, eu até imaginava que fosse uma TV importada Fosse uma Toshiba americana Mas pra minha surpresa, quando eu vi a parte traseira dela Aqui É Brazuca, sempre Toshiba Amazonas Ela só tem as conexões RF, não tem entrada a ver, não tem nada Veio com controle remoto original Não sei se funciona, não sei se ela em si funciona Comprei totalmente no escuro Mas cara, que TV interessante Me parece ser 16 polegadas Como eu falei, eu não tenho certeza de nada, nem do tamanho da televisão Mas realmente me parece ser 16 polegadas Aqui falta a frentinha do alto-falante Mas o falante está ali dentro, a suspensão está boa, sem problemas Falta também a tampinha aqui da frente, que esconde os controles Mas os controles em si também estão todos ok Todos os seletores estão virados pro UHF Isso é normal aqui na região, porque até os últimos anos do sinal analógico Os últimos 15 anos, 12, 15 anos do sinal analógico Aqui só funcionava o UHF Eu peguei o finalzinho da época do VHF, isso quando eu era criança ainda Mas aqui fizeram questão de deixar bem claro que a televisão é 110 Acho estranho, sendo uma televisão nacional dessa época Mas 110, 110, no cabo eu vi também Fizeram questão de deixar bem claro isso Como toda sempre Toshiba Liga e desliguei aqui, volume junto Olha como está tudo escrito em inglês Eu realmente imaginava que fosse uma TV importada Mas pelo visto não é Seletor digital Apesar de ser a disposição do teclado Não é mais um teclado Não é só um botãozinho Aqui o seletor GRF Ajustes de brilho e contraste, saturação Não sei se ainda tem vertical, provavelmente não Mas enfim, eu acho muito bonito esse decalque colorido Tem um vidro frontal Está com uma trava aqui, a outra trava se perdeu Tem que dar um jeito de prender aqui Se bem que está com os dois suportes embaixo Então O vidro está bem firme Não tem tanto problema Aqui o controle Como eu falei, ela está exatamente do jeito que veio Estou começando a mexer nela agora Eu gosto de gravar vídeo assim Fica uma surpresa para mim e para vocês Aqui o controlinho dela Está faltando a tampa das pilhas Mas parece que está bom Não parece que estorou pilha Nem nada Ele até que está bem inteiro para um controle dessa época Enfim Vamos olhar a parte traseira com mais detalhes Aqui a tampa você consegue colocar uma antena Ele vem com suporte Suporte de antena Porque ela já não tem antena interna A antena é acoplada nela O que era muito comum na grande maioria das TVs pequenas dos anos 70 60 até 60, 70, 80 Enfim Nos anos 90 isso foi trocado Pararam de colocar A antena interna e começaram a colocar um suporte para você Colocar a sua própria antena Questões de economia Aqui a tampa traseira Sempre Toshiba do Amazonas Não tem o modelo Provavelmente o modelo vinha aqui Mas sumiu As conexões de antena de entrada VHF e UHF Cabo de força Ainda deve ser o original Mas o plug já foi trocado Antes de ligar Eu quero abrir Para ver como é que ela está por dentro Isso aqui são gotículas de chuva Mas ela não estava no tempo não É porque eu tive que trazer ela para cá Eu tive que passar Na chuva que está meio fininha Mas eu quero abrir para realmente ver como é que ela está por dentro E saber um pouco mais sobre ela Pronto Como toda boa sempre Toshiba Você tem que soltar O conector do cabo E os conectores de RF Eu não abri ela ainda Vou ter a mesma surpresa que vocês Vamos lá Tem alguma coisa segurando O que é? O cabo Sempre Toshiba sendo sempre Toshiba É nacional mesmo aqui o modelo TS-167CR Ah, é a placa A placa veio junto Nossa, parece uma Sharp Caramba, parece uma Sharp por dentro Deixa eu puxar essa placa Deixa eu ver se eu consigo trazê-la para cá Sem fazer muita força Ah, é o negócio aqui do seletor Uma coisa puxa a outra Literalmente Pronto Você viu porque você tem que soltar o cabo E o conector de RF? Que eles vêm junto Fica quietinho aqui Tampa Não me atrapalhe Não me atrapalhe Realmente, cara Uma Toshiba Brazuca Toda com pinta de importada Mas 100% Brazuca Tubão e Brap Já é uma indicação de TV Brazuca Capacitores Philips Estufados, inclusive Também está encostado Num transistor com dissipador Esse aqui é o quê? Capacitor já é ruim Você ainda bota um dissipador colado nele E pedir para estragar de vez, né? Esse capacitor aqui Muito provavelmente vou ter que trocar Flyback Flyback dessas Toshiba É louco para vazar A alta tensão Fica uma marca do vazamento Já é a primeira coisa que eu olho Quando eu pego essas Toshiba Ou melhor Essas sempre Toshiba, né? Parece que tem uma gambiarrinha aqui No fugistor Aqui Os resistores quentes, né? Igual Igualzinho Sharp Mesmo esquema da Sharp Tirando aquele capacitor Que estava Colado No dissipador Não vejo nada Muito crítico, não Isso aqui é normal São resistores de potência Eles esquentam mesmo Como toda sempre Toshiba Tem a fonte com STR Esse é o 5412 A fonte dela é ultra simples Costuma muito abrir esse resistor aqui Esse resistor de 3R3 E a TV fica toda parada Direto eu pego esse defeito Naquelas MaxColor pequenininhas De 10 polegadas Basicamente é a mesma coisa Com exceção desse setor mais sofisticado aqui Para o controle remoto E as partes digitais, né? A gente pega muito esse problema Tem um sinal de oxidação ali Mas provavelmente por causa da cola que eles colocam Uma cola lazarenta Oxida tudo que está na frente Legal Legal, 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 legal É tubão de 16 mesmo Pelo modelo TS167 É 16 polegadas mesmo Cara, está bem bacana, hein? Vamos ver a solda fria? Sendo Toshiba Se não tiver solda fria Não é Toshiba de verdade Vamos virar Olha, para uma Toshiba Até que está boa, viu? Não tem nem sinal de ressolda Isso aqui eu acho que é de fábrica É, está boa Tem uns remendinhos aqui Isso não é de fábrica, claro, né? Esse aí já foi trocado Aqui na parte que esquenta mais Já tem sinal de ressolda Tem isso aqui Isso aqui parece que alguém sugou a solda Não parece ser solda fria Parece que alguém sugou a solda daí Um dos dois pontos O que é isso? É um resistor? É o fusistor Que está jampeado Que está remendado em cima Não é um bom sinal Mas eu vou ressoldar ele de volta Eu vou ligar o ferro aqui Antes de ligar eu já vou ressoldar esse fusistor de volta Porque independente se tiver problema ou não Sem ele a televisão não vai funcionar direito Você vê que já tem uns sinaizinhos de manutenção O ferro deu uma escapada Deu aquela riscada na placa Aqui também Uns remendinhos Isso aqui é de fábrica Enfim Eu vou refazer essa solda aqui Colocar a solda de volta no lugar E vou metê-la na tomada Vamos ver Bom, soldas refeitas Eu ainda estou me adaptando com esse ferro novo A ponta dele não é lá grandes coisas, né? Estou até pensando em tirar a ponta do velho Colocar nele, mas enfim Tá bom Está soldado, está no lugar Agora vamos testar Apesar de eu já conhecer essa fonte da SEMP Toshiba E ter quase certeza que ela funciona bivolt automático ainda É... Tiveram tanto trabalho para frisar Que essa televisão é 110 Que eu vou ligar ela no 110 Eu tenho 95% de certeza que essa fonte é bivolt Mas Eu vou É... Seguir As diversas Os diversos avisos que colocaram aqui Vai que alguém modificou essa televisão para funcionar só em 110 Não sei Realmente eu não sei o histórico dessa TV Então vamos ligar ela no 110 Quando eu achar o transformador Uma coisa que eu posso fazer também O senhor doidão foi embora Deixa eu tirar esse som que ele deixou ligado aqui Já que o doidão já foi embora Eu acho que eu vou usar a bancada dele Ele tem um trafo 110 ali dentro Acho que eu vou fazer isso Mais prático do que procurar um transformador Bom, o esquema aqui vai ser o seguinte Ele até tem uma lâmpada em série Ligada aqui no 110 Mas eu vou usar a minha que eu já tenho referência Já sei como é que ela funciona Não precisa de luz A luz dele apita, cara Eu acho engraçado É... 110 Jump a lâmpada Vou colocar a minha série aqui Passar para 110 Deixar uma lâmpada só para a gente começar Porque eu não sei como é que essa televisão está, né Posicionar ela direitinho Direitinho, direitinho, direitão Vamos ver Será que funciona ou será que explode? O que vocês acham, hein? Preciso do adaptador Nem adaptador estou achando Tive que pegar um T Cara, mudança É muito bom por um lado Ter um espaço novo Um espaço maior Um espaço mais bacana Mas, meu amigo A logística da mudança é um inferno Um inferno Vamos ver Ué Opa Deu um ruidinho E parou Ah, não estava ligado? Estava Ah, estava sim Não liga Carregou a fonte Mas não liga Bom, se carregou a fonte O problema não é aquele resistor Grande que eu mostrei para vocês Quando aquele resistor abre E a TV não funciona nada Tá Mas ainda pode ser um problema de fonte Como ela não dá sinal nenhum Deixa eu tirar o flash Para eu ver se alguma coisa dela acende Vamos de novo Nada Então, muito provavelmente Ela está com um problema na fonte Ah Estúpido Nada mesmo Então Ela Provavelmente está com um problema na fonte E vamos dar uma olhada Como esse vídeo já está sendo um tudo em um Garimpo Apresentação Funcionou explode Vamos dar uma olhadinha Vai com alguma coisa simples Bom Vamos tentar fazer um diagnóstico Rápido e simples aqui Estou vendo que parece ser Um início de solda fria Aqui em um dos pinos do STR Mas eu não vou me preocupar com isso agora Porque Do outro lado está dando contato Aqui Vai quebrar em pouco tempo Mas não vou me preocupar com isso agora Aqui não tem erro É igual a qualquer sempre dos anos 80 Você tem o STR Como o coração da fonte E aqui você tem o pino 1 Separado do resto 2, 3, 4 e 5 Pino 3 ligado no terra No pino 1 você recebe a tensão principal da fonte Que deve ser um 150 volts Alguma coisa do tipo 110 volts retificado Vai dar um Sei lá 150 Vamos colocar que seja 150 Em torno disso No pino 2 No pino 2 você tem um valor Um pouco mais abaixo Desse 150 Que aqui no pino 4 Vai se transformar no mais B principal Aqui você deve ter em torno de 100 volts O mais B dessas televisões É em torno de 100 volts Pino 3 ao terra Pino 4 você tem Esses mesmos 100 volts E o pino 5 você tem uma tensão de referência Que ele puxa por meio de um resistor Dá para ver que o resistor está aqui Esse pino 5 Cara Até hoje nunca vi dar problema com esse resistor Então eu nem ligo para ele Nem meço ele Os problemas principais aqui Você pega no pino 1 Pino 2 E pino 4 Então é isso que eu vou fazer Eu vou fazer o setup aqui E já vamos ligar Achei um trafo Coloquei a lâmpada série ali Estou com uma lâmpada bem fraquinha Porque se acontecer qualquer coisa Aqui a lâmpada segura Está ligado o trafo Acho que está tudo certo Está aterrado a ponta do multímetro Aqui no seletor Se embora Vamos lá Acendeu Ela ameaça Funcionar e para Vamos ver Pino 1 158 Está bom Pino 2 Já não tem nada Já está errado Se no 2 não tem No 4 não vai ter Obviamente no 4 não vai ter Então Já está errado aqui Porque no pino 1 tem Tensão Então Toda a fonte Primária Vamos dizer assim Eu não vou nem mexer Capacitor Retificador Tudo Nada disso Eu vou mexer Porque tem os 150 volts Ali que eu quero Agora do pino 2 Para frente Eu tenho que ver O que está acontecendo Eu não lembro exatamente Como que vem Essa tensão Para o pino 2 Tem que ver no esquema Tem que achar um esquema Aqui Nem sabia que tinha Esquema dessa televisão Aqui Bom Plug Chave geral Fusível Aqui o resistor De 3R3 Que sempre abre Na fonte dessa Sempre Retificador Filtragem principal Filtragem do Mais B E aqui você tem O STR O pino 1 Como eu falei Recebe a tensão Direto Da fonte primária E o pino 2 Ele recebe Essa mesma tensão Por meio De um resistor E a partir disso Que o STR Funciona Muito provavelmente Esse resistor Está aberto Esse R811 Vou dar uma Pinceladinha Aqui nessa fonte Achar o R811 Felizmente A poeira aqui Está bem seca Fácil De remover Não pretendo Limpar a televisão Inteira agora Nem depois Só para eu poder Achar o resistor Aqui Bom O R811 É esse cara Aqui Nesse lugar De Super fácil Acesso 220K Eu vou medir Ele direto Com o multímetro E vamos ver O que ele Vai acusar Bom Estou com Os terminais Ligados ali Está medindo 250K O resistor Está bom Levantei ele Aqui do Do circuito E ele está ok Agora eu tenho Que fazer uma Verificação Para ver O que está acontecendo Aqui Pode ser o próprio STR Que não está bom Esse transistor Pode estar com fuga Ou em curto E está derrubando Essa tensão Não sei Se bem que eu acho Que se fosse um curto Ou fuga A lâmpada acenderia A lâmpada está Totalmente apagada É Vamos ver Cara Eu revisei Boa parte Dessa fonte Eu não encontrei Nada errado Nada 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 Errado Resistores Todos ok Capacitores Ok Não que tenha muitos Capacitores Mas Enfim Eu Estou tentado Contrariar Esses mil avisos De que a TV é 110 Estou querendo Colocar ela no 220 Vou fazer isso Não é possível Que ela não funcione No 220 Não tem chave Seleitor Não tem aviso Não tem nada 220 Não precisa De três lâmpadas Vou colocar uma só Não sei o que vai acontecer Pronto Vamos ver Será que a TV É só 110 mesmo Eita Vamos descobrir Acendeu Mesma coisa Fez o mesmo barulho E nada Agora ligou Ué Deixa eu passar Pro 110 de novo 110 110 110 Liga aqui Ué 220 Ela ligou Cara 110 110 Vamos ver Esperar dar um tempinho Para descarregar Quero ver se a lâmpada Vai piscar De novo Mas Cara Aparentemente Ela está funcionando Em 220 Estranho né Estranho Funcionar em 220 Não funcionar em 110 Vamos ver Não Ué Ué O que que eu fiz Será que a só Ah Pode ser que tenha Pode ser que naquele resistor Que eu soldei Tinha alguma solda fria Porque eu soldei as duas pernas Desde de volta Uma eu tirei Claro né Para poder testar Mas quando eu ressoldei Eu refiz a solda Das duas pernas Pode ser que tenha Alguma solda fria invisível Fica a dica aí para vocês Que nem toda solda fria É visível Esse que é o problema Às vezes acontece De dar solda fria Na ponta Do terminal do componente E você não vê A solda fica perfeita Ela não fica com aquela Marca redonda Mas não tem contato E não é visível Pode ser que tenha sido Isso que aconteceu Porque olha aqui Olha o stand-by Dela aceso Só que ela não Parte Em 220 Ela partiu Deixa eu colocar Mais uma lâmpada Em 220 Ela ameaçou partir Na verdade Foi 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 Aqui Funcionou Sem som É Sem som Mas Funcionou Cara É Olha Posso falar Com toda certeza Foi na cagada Solução de defeito Na cagada Sinal aqui Não está dos melhores Está funcionando Mas não está dos melhores Sintonia Não está boa Não Mas funciona Tudo está bom Para fechar Com chave de ouro Até o controle Funcionando Canal 3 Canal 4 Brilho 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 demora Para baixar Vai baixando Devagarinho Devagarinho Contraste Também Vai devagarinho Mais funciona Aqui o controle Piscando Deixa eu tirar o flash Para vocês verem Mudo O que é isso Aqui Acho que é um ajuste Automático De 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 imagem Volume Também Devagarinho Desliga Ele só desliga Olha que interessante Desliga Aqui E aqui Ele não liga De novo Olha O controle Funcionando Ele não liga Por aqui Ele só liga Se você apertar A tecla Mesma coisa No painel Interessante Cara É isso Troquei o capacitor Ele ainda está bom Pelo menos pelo Capaché que ele está bom Apesar de estar meio Encolhidinho Coloquei um Simens de estoque Antigo Que é o único Que eu tinha aqui Ele é de 100 micro Por 100 volts É o que tinha Para hoje Paciência Dei uma pincelada Por cima também Só para tirar O poeirão Não fiz nenhuma Limpeza Limpeza Só para não Mandar embora Com o poeirão E é isso aí Bom meus amigos É isso Esse foi o reparo Ultra rápido Nessa Toshiba Premage De 87 As datas dos capacitores A maioria está Fevereiro Março de 87 Então creio eu Que seja desse ano E é isso aí Para quem gosta De TV dos anos 80 Eu acho que essa peça Aqui é bem interessante E além de tudo Ela é rara Uma televisão bem rara Então acho que é interessante Para quem curte Essa linhagem De televisão Beleza meus amigos Vou ficando por aqui Obrigado por assistirem E até a próxima Tchau